A higiene oral regular é muito importante para a saúde do seu cão. Cuidar da saúde bocal do seu peste desde filhotinho também é uma prevenção para futuras doenças e complicações. Olá pessoal, eu sou a Mari Rank e vamos te contar por que ele escovar os dentes do seu melhor amigo e quais os benefícios. Vem comigo! Cães e gatos, assim como nós, possuem dentes de leite e dentes permanentes. Porém, alguns cães de raças pequenas acabam não realizando a troca completa dos dentes. E por isso é importante começar a cuidar dos dentes deles desde o filhote. As placas bacterianas que se formam nos dentes podem causar cárie, tártaro, infecções. E se não forem tratadas desde o início, existe a possibilidade de infecções graves. Para não deixar que isso aconteça, separamos algumas dicas. Quando o filhote, inicie a escovação de forma divertida para que ele se acostume com a pasta de dente. Não utilize pasta dental de um manto. Apresente a escovar aos poucos, já com a pasta. Como ela não precisa de enxágue, deixe seu cão lamber e ir sentindo o gosto. Quando estiver confortável com a escova, comece escovando lentamente. Não faça força ou escove rápido, isso pode acabar machucando. Termine sempre com elogios e tratamentos especiais. Para cães já adultos, além da escovação, utilize a alimentação adequada, ou seja, as rações secas. Nossas 4 Supreme Adultos raças médias e grandes e raças pequenas possuem hexametafosfato de sódio, que reduz a formação de tártaro e o mau alho. Outra dica também é o uso dos petiscos 4 Snacks Sticks, que possui sabor menta, proporcionando hálito fresco e controle de tarta. Leve seu pet periodicamente ao veterinário, para saber se a escovação está correta e se está tudo bem com a saúde oral dele. Você pode ver mais dicas em nosso blog. Fique ligadinho nas nossas redes sociais e não esqueça de curtir o vídeo e se inscrever no nosso canal, hein? Até mais!